Capitã dentista Paula Nascimento Moutinho, apresenta a vossa excelência o grupamento feminino que solicita autorização para comandar o fóreo de forma. As primeiras mulheres militares da Força Aérea Brasileira ingressaram em 1982 no corpo feminino da Reserva da Aeronáutica, que englobava os quadros femininos de oficiais e de graduadas. No total, eram 302 militares. Os 30 anos dessa história foram relembrados em uma cerimônia realizada no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Belo Horizonte. O hino do aviador, interpretado por um quarteto feminino e uma tropa composta apenas por mulheres, emprestaram um toque diferenciado à solenidade, que também foi marcada pelo encontro entre as pioneiras e as novas gerações. Nós começamos um percurso que certamente não vai acabar nunca mais. As mulheres hoje em dia estão ocupando postos, nós estamos vendo no Brasil, no mundo inteiro, postos de destaque e é um orgulho grande, é uma emoção grande e tem que segurar um pouco o coração para poder sobreviver a toda essa comemoração. A primeira turma de oficiais, denominada Demoselle, nome de um dos aviões construídos por Alberto Santos Dumont, formou-se no Rio de Janeiro, no Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica. Já a turma pioneira de graduadas, chamada Anésia Pinheiro Machado, uma homenagem à primeira aviadora brasileira que sobrevoou a capital mineira na década de 20, formou-se em Belo Horizonte, no então Centro de Instrução de Graduados da Aeronáutica. Eu costumo dizer que nós, de 1982, fomos linha de frente de toda essa história, mas a gente deu assim uma nova cara à vida militar, eu vejo assim. Então o momento é só de saudade, de alegria e de dever cumprido. A passos largos, a presença feminina foi se consolidando dentro da Força. O ingresso na Academia da Força Aérea, a AFA, no quadro de oficiais intendentes, ocorreu em 1995. Oito anos depois, em 2003, a AFA recebeu as primeiras mulheres para o curso de formação de oficiais aviadores. A Escola de Especialistas de Aeronáutica abriu seus portões para o ingresso das mulheres a partir de 1998. Naquele ano, dos 301 alunos do estágio de adaptação à graduação de sargentos, 144 eram mulheres. Nos últimos dez anos, a presença feminina nos quadros profissionais da FAB cresceu 185%. Em 2002, elas eram pouco mais de 3 mil. Atualmente, são 9.279 militares. Para quem fez parte das primeiras turmas, o sentimento é de orgulho em ter iniciado e participado de várias conquistas ao longo dessa trajetória. Era um universo desconhecido. Ao virmos para o então Cigar, nós não imaginávamos, não tinha parâmetros para que nós tivéssemos pelo menos uma ideia. Então, realmente foi uma surpresa que foi se descortinando a cada dia. E com o nosso esforço e nossa dedicação, nós fomos ali vencendo as batalhas à medida que elas foram se apresentando. E é uma emoção e um orgulho. Eu acho que eu vou dar muitas voltas e vou acabar voltando ao ponto de origem. Que é muito orgulho de ter integrado a primeira turma de mulher militar na Força Aérea Brasileira. Eu tenho muito orgulho de pertencer à Força Aérea. Estou fechando a minha carreira com chave de ouro. E desejo que as que estão vindo atrás aí, compram com fidelidade, com amor, a profissão que a gente abraça aqui. Sou muito orgulhosa de pertencer à Força Aérea Brasileira. E o exemplo dado há 30 anos também inspira quem está trilhando os primeiros passos na carreira. É uma garra que a gente sabe que elas tiveram e elas estão passando isso para a gente agora. E a gente se sente muito, muito motivada mesmo, muito motivada para continuar. E cada vez mais ser mais forte, mais unida. É muito importante mesmo. Foi muito interessante participar dessa solenidade aqui. Música